Ah, eu rio, juro que esse é meu destino Eu vou me matando o suficiente, cada vez fico mais vivo Sei que de vez me guardo, nada coisa sem sentido Mas sentindo porque pra gente um dia tem sentido E hoje eu dou mó valor ficar em casa, boto um vinho Netflix imaginando eu e você que nem Correte distracando, beijo e sorrindo Aqui eu só bebo e venho assistindo Você se põe na verdade de mim Mas deixa que o tempo cobrou o que tem de você na minha carne Se for pelo que eu sinto que demore Quem é a minha vitória Se o seu maior fã não viu a boa história Seu lábio me deixa puto com quem beijou Seu beijo me lembra a vida que nós trazemos Seu corpo me lembra que foi Deus que te criou E ouvir o universo em seu corpo novo Eu ri, juro que esse é meu destino Eu vou me matando o suficiente, cada vez fico mais vivo Sei que de vez me guardo, nada coisa sem sentido Mas sentindo porque pra gente um dia tem sentido E hoje eu dou mó valor ficar em casa, boto um vinho Netflix imaginando eu e você que nem Correte distracando, beijo e sorrindo Daqui eu só bebendo e me assistindo Você se põe na verdade de mim Mas deixa que o tempo cobrou o que tem de você na minha carne Se for pelo que eu sinto que demore Quem é a minha vitória Se o seu maior fã não viu a boa história Seu lábio me deixa puto com quem beijou Seu beijo me lembra a vida que nós trazemos Seu corpo me lembra que foi Deus que te criou E ouvir o universo em seu corpo novo E ouvir o universo em seu corpo novo E ouvir o universo em seu corpo novo Obrigado.